da palmeira eles fazem açúcar e aqui tem um ditado que fala que aí vem dessa questão da que a gente fala em português a gente fala de grão a galinha enche o papo aí tá aí ó a palmeira em cima aí ó que coisa mais bonita né a hora que eu vou descer aqui para vocês verem tinha que tocar o celular tinha que tocar no mesmo tempo aí ó tem também aqui ó é o açúcar esse é o açúcar né olha aí ó essa é a o cladilla é bem nem a toda senhora para ter precesa porque acaba ficar famosa para o Brasil então tem um cheirinho uma delícia também tem palmeira tem dois tipos que tem a família de palmeira e macho de palmeira essa daqui é a fêmea certo? macho, macho, macho esse daqui é o macho da palmeira sim e essa daqui é a fêmea aqui em baixo? fêmea sim fêmea foi da fruta da fruta da fruta também e esse daqui isso aqui é um fruto ou não? não é flor é a flor a flor então fêmea o coco e o macho aqui olha só que coisa interessante vou trazer aqui um pouquinho para trás tá aqui a nossa senhora aqui vendedora olha aqui 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 O que é isso?